Ah, eu não tô aguentando essa vida de solteiro não, hein? Vim cá em casa e dá uma solidão e fica deprimido. Ainda mais quando vê uma capa preta dessa aqui, viu? Foi tu que pegou a minha mãe, né? Ela tá reclamando de dor por vários lados. Bicho, tu é atrevido, hein? Entrou na minha casa e pegou a minha mãe, hein? Amanhã disse que eu vou ter um irmãozinho, viu? É teu, hein? Ô, bicho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem irmã bonita, hein? Porque tu, meu filho, é feio demais, viu? Um chimpanzé ganha. Ô, ô, bora ler, bora ler, hein? Bora chupar a minha nascida, hein? Bicho, se eu fosse tu, ia pra tua casa, hein? Tu tá com a cara de TPM, viu? Me dá mão, miséria, oxe! Virou hipócrita? Rapaz, sabe de uma coisa, hein? Hum, eu soube. Hum, vem a cara, vem.